e fala galera fala pessoal vamos dar agora pessoal continuidade ao nosso vídeo falando sobre enraizadores né vídeos anteriores aí eu mostrei alguns tipos de enraizadores e os enraizadores que funcionavam tá e agora você vai dar para saber sobre o forte enraizador que na verdade muita gente pensa que é um hormônio não é um hormônio tá é um fertilizante para favorecer o que o enraizamento contém bastante é nutrientes que sua planta é precisa nitrogênio e fósforo potássio carbono e show frente outros aí eu não vou citar muito paulo está todos para o vídeo não ficar forte é ele é bastante balanceado com macro e micro nutrientes tá além de nutrientes é mais nova tecnologia empregada na agricultura mundial tá ele não tem o que o seu o seu o seu principal componente é o que o extrato de águas marinhas e aí o daí é se você esquecer de regar a planta tá e e ela secar o extrato de águas marinhas vai dar uma ajuda aí a planta para evitar que ela morra certo e contei bastante vitamina eu tanto tanto utilizou ele como fertilizante é também e com o enraizador como fertilizante eu tenho essa vantagem diferente do hormônio que eu uso e descarto aqui eu uso tá guarda guardo ele depois eu tô realizando as plantas tá com ele uma vez por semana e é muito bom tá é fácil de usar o enraizador tá é favorece o enraizamento e nutre as plantas como já falei né diminui as perdas aí você vai ter pouca pouca perda de estaca tá isso é muito importante ele é é é é usado por é é o por produtores comerciais também né e amadores certo e é muito bom bom só para se usar o forte enraizador o nome já tá dizendo que ele é bastante forte é bastante concentrado tá muito forte mesmo você vai ter que ir no ir na água tá show que sobra aqui para mostrar para vocês muito muito concentrado muito também não chega escuro tá meio mesmo aqui ó tá com o fornecedor fabricante ele ele sugere que usar para você utilizar isso aqui é sem 100 ml do produto para cada litro de água tá se você for fazer na minha escala como eu faço em pequena escala são pequenas em raízes e destaca se está aqui né então usar o que 100 ml de água filtrada com 10 ml do produto certo daí a minha do produto aí é que você vai fazer o seguinte você vai pegar o produto tá colocar o produto aqui bater ele tá e depois após é você colocou os 10% do medido do produto tá você vai pegar sua estaca certo ou uma colher misturar o produto deixar a estaca de molho durante 30 minutos tá após os 30 minutos você vai por sua estaca tá no substrato ou na água eu tô testando ele também na água aqui tá e já tô testando aqui desde o dia 18 do 3 que tá com estaca aqui tava aquela também a ver a verdinha não desidratou ainda tá tá mas ainda cedo não vou tirar agora até agora nascedor do produto pequenininho ali mas tô esperando aí uma melhor propagação e enraizamento aqui também é cedo ainda para me dar um aval mas eu tô testando até agora não secou tá não secou até agora é isso aqui foi um dia três esse aqui é um pouco mais novo tá você aqui tá apenas com sete dias e tá aqui é o livro resolvi testar na água também esse produto que eu não 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 tenta achar ele com água tá tô colocando aqui o produto é duas estacas de goiaba e que foi de acerola na água eu tenho pesada que tá no quintal tá no substrato o pessoal isso aí é fácil de usar tá o produto avial é bom tem três versões tem 60 ml e meio litro e um litro tá a partir de 16 e 90 mas frete você tá comprando no mercado livre é um produto muito bom a sobra que eu falei é um fertilizante você pode dar regando aqui ó essas essas minhas muitas de cartas aqui não sei se tá pra pegar aí tá meio escuro aqui tá chovendo bastante tá tá escuro mas tava um pequenininho não tava um não tava crescendo eu reguei aqui com uma semana mas já cresceu bastante tá era muito pequena quase ainda se percebeu também já tão tem um vídeo mostrando como se planta elas tá é tão bem grandinho tá com as coisas aí o próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre o enraizamento também está aqui fica com deus até o próximo vídeo